Aí galera meu nome é Marcos, beleza? Eu tenho o Zenfone 2 da Asus e ele também parou de carregar aí rápido. Eu arrumei uma fonte aqui de um outro equipamento e eu acabei chegando à conclusão que o problema é o carregador. Esse carregador que tá carregando aqui é original. Ele, como vocês podem ver, ele tá dando 50 miliamperes e tá demorando eternidade pra carregar. O máximo que ele chega aí é 100, 100 e pouquinho. Aí eu andei lendo as informações, pra carregar super rápido tem que ser acima de 900 miliamperes. Vou mostrar outro carregador que eu improvisei aqui e ele realmente carrega bem mais rápido que esse daí. Esse aparelho aqui, esse carregador aqui da Interbass, ele é do modem, modem de internet, ele tem 9 watts e é 3 miliamperes. Ele carrega bem mais rápido. Aí eu fiz uma pequena gambiarra aqui que eu não quis estragar o carregador, né? Por enquanto, foi só pra mim saber identificar o problema e chegar à conclusão que eu tenho que comprar outro carregador mesmo original. Vou ligar ele agora pra vocês ver como que vai carregar mais rápido. como vocês podem ver como vocês podem ver agora, ele vai subir acima de 400 e 500 miliamperes. E a voltagem que tá entrando é a mesma. Olha pra conta que subiu aqui em cima, ó. 540. E realmente ele carrega mais rápido. O cara tá caindo aqui. Então, diante disso, eu cheguei a conclusão que o problema é o carregador que tá com problema. Eu já testei até outras fontes de 12 volts, 9 volts e a voltagem que entra aqui vai ser sempre isso aqui, ó. Sempre essa aqui, 3 vírgula alguma coisa, no máximo 4. Então, esse é o carregador que eu tô usando. Espero que tenha ajudado vocês aí a descobrir se realmente é o carregador, porque às vezes a gente compra o carregador e a bateria, ou às vezes é vice-versa. Então, como tá carregando bem mais rápido, já tá em 10%, agora pouco estava em 3%. E você percebe claramente que ele carrega mais rápido mesmo. Beleza, galera? E aí